Olá pessoal, no vídeo de hoje mais uma dica na hora da manutenção. Pessoal, digamos que vocês foram fazer a manutenção em um sistema de CFTV e quem nunca fez um sistema que quando você termina as câmeras continuam com alguns senoides. Obviamente que o sinal melhora, mas a qualidade não é a mesma de um sistema novo. Você trocou o cabo ou trocou apenas os conectores porque o cabo estava em ótimas condições, mas existe ainda algum chubiscado, alguns senoides na imagem. A imagem não está plena, não está limpa. Aí você pergunta, Franklin, o que é que eu faço? Troquei conectores, cheguei até a trocar fonte e ainda continua com o problema. Pessoal, simples, bem simples. Você trocou apenas os conectores das câmeras, do cabeamento. Você trocou os conectores, soldou, está tudo bonitinho, soldado, mas aqui nos conectores PNC do DVR, olha só como é que está os furos dos terminais dos conectores. Eles estão rombudos, muito abertos. Quando você coloca o conector aqui, o núcleo do conector PNC, ele não encaixa lá dentro, ele fica folgado. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente fechar o terminal. Eu estou utilizando a minha ponta de caneta de ponta de prova, ok? A ponta dela é muito fina. Eu simplesmente estou fechando o terminal para que quando o meu conector entre, aqui, ele tenha realmente contato. Porque se aqui estiver rombudo, como está aqui em cima, pessoal, ele não vai manter contato. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Ok, ó. Como a gente pode ver, ó, muito rombudo. O buraco do núcleo do conector PNC, ó, muito aberto, né? Eu fecho, como está aqui embaixo, e a gente vai ter um contato do nosso conector PNC. É uma dica simples, que realmente funciona, você vai deixar de ter aquele problema. E outra dica, para complementar, é se você tiver WD-40, pode colocar um pouquinho de spray WD-40, que vai ajudar a tirar algumas oxidações, caso tenha nos terminais dos conectores. Nesse caso aqui, eu fiz o exemplo de deixar todos os de baixo, fechados. Ok, pessoal? E os de cima estão tudo como eu peguei, ó. Muito rombudo. Muito. Muito mesmo. Então, a dica, fecha o núcleo dos conectores BNC do seu DVR. Tranquilo? Uma dica simples, que funciona na hora da manutenção. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?